A senhora é a melhor mãe do mundo, velho. Júnior, minha máscara é bacana. A maternidade real. Júnior, eu estou grávida. Sem romantismo. Gente, seu pai é de cachoeira. Você não sabia, não? Eu me disse que... É, vamos bater uns parabéns, né? E meio sem nação também. Então, amanhã de manhã cedo, eu pego o primeiro ônibus e vou pra cachoeira procurar meu pai. Tô perdida. A Júnior tá indo pra cachoeira. Motorista! Segura a caçamba, pai! Uma mãe não faz com sua filha. Ai, ai, arracei-se. Na rédea curta. Terça, dia 28, 10 da noite. Júnior! No Telecine Premium.